Olá, eu descobri um app maravilhoso que vai ajudar demais no desenvolvimento para as crianças aprenderem inglês. É um aplicativo com atividades interativas e divertidas para aprender os primeiros sons e os primeiros traçados das letrinhas em inglês. Se é app, as crianças vão aprender de uma forma animada e divertida as primeiras letrinhas do alfabeto em inglês. Então se você quer que seu filho desenvolva cada vez mais o inglês, não perde tempo. Eu vou te mostrar agora um passo a passo de como instalar ele no seu celular e dar umas dicas de algumas atividades. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no seu Play Store. Vem aqui no Play Store. Vai digitar na parte superior para localizar o aplicativo. ABC Kids. É esse aqui da maçãzinha, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto da maçãzinha aqui. O meu já está instalado, né? Então, não preciso instalar. Vou colocar aqui já jogar, né? Se você não tiver instalado, instala ele. Ele vai te mostrar, vai abrir o aplicativo, é bem simples. Como eu falei, vamos começar com uma dica. Vamos pelo primeiro aqui. A primeira atividade. Aqui está pedindo para você selecionar a letra, ou minúscula, ou maiúscula, tá bom? Com a letra. E depois você escolhe a letra. Vamos começar com a letra A. Olha, já está te ensinando o som da letra em inglês. Então, já ajudando as fadas. Ela já colocou uma palavra também, a Apple. Deixa eu dar você no som. Você pode fazer isso com as outras letras também. Tudo isso o seu kid consegue fazer facilmente no seu celular, ok? Terminou. Vamos para o X e vamos ver uma outra atividade aqui. Eu sugiro depois dessa você ir para a segunda. Olha, por que isso? Vai tomar isso? Ele está pedindo? Tá, ó. Touch the letter. Oh. Então, vou achar o bolãozinho com o Oh. Oh is for our own. E aí, já te ensinou até uma palavrinha. Junto com a letrinha, o som da letrinha. Vamos ver uma outra atividade agora. E aí, novamente vamos escolher a letra. E aí, novamente vamos escolher a letra. Se ele escolheu a letra, ele deu a palavra também. Giraffe. G é para giraffe. Vamos para a próxima atividade que também acho interessante. A primeira de baixo. I. Aqui você vai ter que tocar a letrinha. Ai. Até encher a barrinha. Encher a barrinha, ele passa para o próximo. Se você estourar uma outra, ele não fala. Mas ajuda na pronúncia. Ai. Que o seu kid vai ouvindo o tempo inteiro. Toda vez que ele estoura. E for acerta. Se não for acerta, ele não escuta. Viu? Isso dá para você fazer em uma sequência. Pode fazer com as outras. Até encher. Vamos para a outra atividade. E a última atividade. Você pode fazer todas. Mas eu aconselho você a fazer essas quatro primeiras. E o jogo da memória com as letrinhas. As crianças adoram o jogo da memória. Se você quiser continuar, pode continuar fazendo mais atividades. Ou você pode voltar e escolher uma atividade muito diferente. Viu aí como esse app é super simples de instalar. E super fácil de se utilizar. Seu filho vai adorar e vai aprender muito inglês com esse app. Se você gostou dessa dica. Vai lá. Clica no sininho. Para as nossas próximas postagens. Nossas próximas dicas. Que vão ajudar você a fazer seu filho aprender. E desenvolver cada vez mais o inglês dele. Ok? Thank you so much. Bye bye people. Oh. Bye. Bye.